Uma briga entre um casal de policiais militares de Itu acabou com a morte da PM Luciana Aparecida no último sábado, na cidade de Santo Antônio da Platina. De acordo com o boletim de ocorrência, ao receber a informação do corpo de bombeiros sobre o disparo de arma de fogo, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar do Interior seguiu até o endereço juntamente com a Rotam. No local, eles teriam encontrado o pai do acusado, que teria atingido sua namorada com um tiro. No momento, ele estaria com uma arma apontada para a cabeça, dizendo que tiraria a própria vida. A equipe da Rotam então se preparou para intervir, mas o irmão do suspeito conseguiu detê-lo segurando a arma. A equipe do corpo de bombeiros verificou os sinais vitais da vítima, que estava deitada em um colchão no chão, com ferimentos da arma de fogo na região do tórax. Porém, ela já estava morta. Primeiramente, o policial suspeito foi levado à ambulância, onde recebeu o atendimento. E foi feita a comunicação à Polícia Civil de Ourinhos. Ainda segundo informações, o policial afirmou que estava em um churrasco com a namorada e logo depois foram para o quarto, onde iniciaram uma discussão por ciúmes devido à mensagem de sua ex-mulher. Segundo o acusado, ela teria começado a lhe agredir fisicamente. Quando ele estava se levantando para ir ao banho e retirando a pistola que estava em sua cintura, ela teria segurado a sua mão. Neste momento, teria acontecido o disparo. O suspeito foi levado até a Delegacia Regional da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça. A vítima, Luciana Aparecida, tinha 31 anos de idade. Atualmente, morava em Salto, mas era de Itu, onde também trabalhava na 1ª Companhia do 50º Batalhão da Polícia Militar do Interior. A sua morte causou comoção dos colegas de profissão. O velório foi realizado na manhã desta segunda-feira no cemitério municipal de Itu, onde os policiais formaram uma fila entre o velório e o cemitério para prestar as suas últimas homenagens. É uma pena, né? Triste história. Até a próxima. E aí